Música Boa tarde, beleza? O pessoal do Narguia de Clube, tudo bem? Eu sou a Andressa, irmã do Iraola Eu sou a minha cunhada Eu sou a Isabel, cunhada dela, a noiva do Iraola Tudo bem? A gente vai fazer uma review aqui De um fumo que a gente gosta Vanilha Que é baumilha Ava, né? Tudo bem Eu estou usando o meu egípcio Eu já coloquei o fumo aqui no meu rote Que é um alho Só vou pegar agora o alumínio Fazer a furação nele Eu vou usar três carvões Coconara Faz a furação A furação eu prefiro fazer pequenininho Todo em volta Ó, pessoal Vê se dá pra vocês verem Tá? Vou colocar ele aqui Eu vou agora pegar os carvões Por favor Pera, voltamos A gente teve que dar uma cortada Porque na hora que colocou o carvão Apagou A Isabel Colocou o agofador Já tá bem melhor Já tá A fumaça já tá Um pouco mais forte É isso aí Como eu falei A gente tá fumando aqui no meu egípcio Comprei do tio Bob Ele é muito melhor Do que qualquer chinês Ele Fumando ele é bem parecido com o Mia Tá? Ele não é muito caro Eu não lembro muito bem Quanto eu paguei Mas ele não chega a ser muito caro, não O fumo dele é bem suave Mas não dá pra sentir muito o gosto da essência Eu acho que é mais na fumaça Que você percebe o cheiro da baunilha O que você achou? Gostou? É, o cheiro dele É muito bom Mas e o gosto? O gosto Eu não sinto muito o gosto da Da baunilha Eu sinto muito mais o cheiro Como no fumo Quando eu tava preparando O que eu falei O cheiro é muito bom Lembra muito Agora já em questão de gosto É Eu não acho Deixa muito a desejar Não acho que seja de tudo isso Mas é um fumo gostoso Vale a pena comprar Experimentar Vamos pras notas? Vamos, vamos pras notas É Nota pra cheiro Quanto você dá, Bel? Olha, o cheiro é maravilhoso Eu acho que eu tô 17 17 Eu também acho que é válido um 17 Porque o cheiro é muito bom Acho que vale a pena Agora pra questão de gosto Você dá quanto? 15 O gosto é meio fraquinho É, não Eu dou 10 Metade Pra mim é Meio termo Tanto Faz Mas é isso aí Bom, Bel Então é isso, né? Obrigado, pessoal A gente fez aí Sua primeira review Espero que tenha ficado boa Tomara que tenha as próximas, né? Né? Se tiver A gente tenta melhorar Mas é isso aí Pessoal, assista Compartilhe sempre Participe do Narguile Club Um beijão pra todo mundo Um beijão pro meu irmão Que é Tatu É um idiota Mas eu amo ele É isso aí, pessoal Beijão Um beijo, galera E bora fazer fumaça Um beijão pro meu irmão